Baraka no uma negociante Atos Rua Resin, sai tarde do bagoverno Atosobu e a Mercado Antigo Bidao e a Fulane. Negociante no Residente Sira e Antigo Mercado Sengol Bidao Dili, segunda-feira, a tua preocupação bagoverno de Rússia, secretário do Estado, assunto da pandemia na organização urbana, quando bagoverno Rússia, atos a Rússia, fatinibá, tamba fatin, refere, ocupa espaço público. Negociante Sira e Antigo Bidao Sengol Bidao, Sira e Usa, baixa a atividade de negocio desde Tindar e Junta Tosia, senão o resencia, balança a Rússia, fatin, permanente, nulaia da lancelo, basira, atos a Rússia, no Buka Moris. Portavoz Negociante Mercado Antigo Sengol Bidao, Manuel Sarmento Atetem, Sira e na parte coopera o governo Atoshamamu, fatin, refere, mas o governo tem que criar, no Buka, o Lússia, fatin, basira, rodihela. Ami lá empata raída, né? Ami bele saia, saída, vai no mercado, talvez, ami pronto, mai ve tem que arranjar condições. Se la arranja condições, com indemnização alguma, amigo, 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 amigo. Ami nê, mai e ela é nem, mai e ele é nem, mai e ele é ministro, e ele é presidente, e é diretor e é fatin. Ami lá, ela é nem, moça, e tahan e são direitas, amoi. Não podemos considerar que o Estado está abonando a Alcântara e a Alcântara não tem problema. Ou seja, a gente tem que salvar a gente, mas a gente tem que salvar a gente, mas a gente tem que salvar a gente. A gente tem que salvar a gente, mas a gente tem que matar a gente. Se não, a gente tem que salvar a gente. A gente tem que salvar a gente, mas a gente tem que salvar a gente, mas a gente tem que salvar a gente. A gente tem que salvar a gente. O canalizar a gente tem que salvar a gente. O que é isso? a população agora até a boca alta a gente vai tirar a alfana a gente vai dar um simão a gente vai dar um comentário a gente vai dar um comentário a gente vai dar um comentário relacionamento o assunto, né? RTT confirmou o secretário de Estado o assunto toponemia na organização urbana Zermano Santa Brites Dias, minha parte, lá coi foi o comentário não até tem tempo ver se o governo se foto e decisão o que o Baraka refere Baraka não uma neve sai tarde para o governo o governo do Sobo o que era o Ponte Bezerra Bibi do Ponte Kuluhum observação RTT e o terreno no Takatak estabelecimento Losa Sinés restaurante que o que o Baraka Balum o que o Baraka Oná também atua a informação o governo do Sobo e a fula indiana Nelarang Manuel Alves Miguel da Costa RTT Oi, telespectadores atua a informação atua a informação no factuais que talua inscreva no Hanenhan botão notificação ou de for comentário no Fai Tutank para me descero até a próxima Tchau 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 Tchau